Oi Tchico, tudo bom? Um beijo, tudo bom Primeiramente parabéns pelo trabalho aí Valeu aí por todas as opiniões que você nos passa aí de forma bem acertada, valeu mesmo E é uma dessas aí que eu tô precisando Moro em São Paulo, essa terra aqui que a gente não pode ter o que a gente quer ou o que a gente gosta Infelizmente Porque infelizmente a gente entra na mira daqueles que não tem a disposição de ir atrás, né? Com o seu só comprar e usufruir Que é atrapalhar a nossa vida e usufruir do que é nosso Então precisando dar uma opinião aí, uma motinha de até aí seus 30, 35 Semi nova ou nova Que possa andar em São Paulo no dia a dia, mas que possa ir no interior de São Paulo aí Sulzinho de Minas fazer uma viagem com a esposa, né? Garupa Tem 1,85, 100 quilos, né? A moto não pode ser tão pequena e nem tão fraca Já tive uma Versys, uma Versys 300 Mas fiquei tão preocupado que só consegui ficar com ela um ano Passei pra frente Peguei uma City com 300, fiquei muito feliz, mas com 3 anos e meio passei ela pra frente Agora eu tô com uma Shopper Road 150 Mas pra ir e voltar Então tá faltando motor aí, faltando potência Dá uma opinião pra nós? Acho que é a realidade de muitos aqui em São Paulo Querer até poder Mas infelizmente não, né? Se quiser ter paz Tem que abrir mão Então uma moto aí, custo-benefício Até 30 mil Que dê pra fazer uma viagenzinha E que dê pra usar no dia a dia Aqui em São Paulo Wellington Tá difícil, viu? Tá difícil Mesmo Porque você tem Tem um tamanho e um peso muito específico E você precisa pra viajar Então Eu vou te dar duas opções Uma opção pra não viajar E uma opção pra você viajar Mas ela não vai te atender com a mesma desenvoltura pra cidade Mas dá, tá? Menos mal Primeira moto que eu vou te indicar Para uso urbano Sem viagem Mas que você vai poder usar com sua esposa na Garupa Em São Paulo Que é uma moto Que é menos visada É a XMAX 250 Olha Quando você Enquanto você tava falando Eu tava aqui processando, né? Porque ao vivo Eu tô aqui ao vivo Eu tenho que ajudar vocês Porque é É o meu desejo, né? E eu fico Meu Deus do céu Quando eu vejo que é um colega De São Paulo Aí eu fico Putz, velho Meu Deus do céu Eu fico processando, né? Fico pensando nas motos Imaginem Como se fosse um monte de imagem passando Aí eu fico calculando, né? Preço Se é visada Se não é Tal E seguro E custo E manutenção E se dá pra viajar Se não dá E o peso A altura da pessoa E se vai levar garupa Aí eu pensei em várias Aí não 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 E aí eu penso Cara, tá muito difícil Escolher moto em São Paulo Tá muito difícil Indicar moto em São Paulo Porque 90% das motos de São Paulo São inviáveis E aí quando tem Um querido colega Como você Wellington Que tem o direito De viajar Com garupa De curtir a moto Porque você trabalha Assim como Acho que você representa O paulistano, né? Ou o paulista em si Que tem o direito De curtir a moto Trabalha pra caramba, velho E tem o direito De curtir a moto Pra fazer um rolê Não dá Não dá E aí eu vou te indicar A X-Max 250 Que é pro uso urbano Que você vai ter Um pouco mais de paz E que você vai poder Se deslocar no meio urbano Com sua garupa Essa é a dica que eu dou Não dá pra viajar Com garupa Com essa moto Tem gente que viaja Mas com o seu peso O peso de vocês dois A moto fica inviável Pra viajar Tá? Ela é muito fraca Pra É até porque é um scooter Não vai ficar legal Essa é a primeira opção Não tem viagem Não tem viagem de moto Infelizmente nesse período Agora de São Paulo Não dá Pela sua É mais específico Pra você Tá Wellington Pela sua altura Peso Altura e peso da garupa A segunda opção Que eu dou Dá pra fazer isso Mas com muitas ressalvas Que é a Interceptor 650 É uma moto Que você consegue Um pouco mais de 30 mil reais Lá na Royal Enfield Campinas Ainda tá tendo uma promoção Então eu acho que você consegue Aí por 30 mil reais Pegar alguma versão Da Interceptor 650 Não é a Continental GT Continental GT Não é confortável Pra duas pessoas Mas a Interceptor Você já consegue Colocar uma garupa Bota a capa de bancos Da GV Bancos Pra melhorar o conforto O banco não é confortável Banco original Colocando a capa da GV Bancos Já começa a ter mais conforto Né E aí se você quiser Botar bagagem Alforge Aí vai Coloca um Um afastador de alforge Da Rosarte Serralheria A minha tem tudo isso Tá A minha tem realmente Uma capa de bancos Da GV Bancos Tem um afastador de alforge Da Rosarte Serralheria Ficou uma moto de viagem Ficou muito boa Então com 30 mil reais E uma moto Um pouco menos visada Tá Então ela funcionaria Ela tem 47 cavalos Vai atender A sua necessidade Com garupa E aí Sendo uma moto Menos visada Tá Você não vai estar Low profile Você não vai estar Fora do risco Mas minimiza bastante Tá bom É o que eu consigo imaginar Aqui agora Eu pensei na NH300 Mas cara 25 cavalos Ela não vai te atender Tá Com a garupa Quando você falou Peso, garupa Não vai dar A Interceptor já dá Mas se você quiser Esperar um pouquinho mais Vou te dar Uma terceira sugestão Tá Wellington Espera mais um pouquinho Com o lançamento Da Super Meteor 650 Super Meteor 650 É uma custom Com o mesmo motor Da Da Interceptor 47 cavalos Ela é mais pesada Então ela vai ter Uma relação Peso potência De 40 cavalos Ela vai atender vocês Então essa moto Ela vai chegar Até o primeiro semestre Até o fim do primeiro semestre De 2024 Então você vai ter Duas opções Três opções Compre um scooter Fica rodando na cidade Não viaja Compre um Interceptor Agora aproveitando a promoção E ir lá na Royal Winfield Campinas Ou espera A Super Meteor 650 Que tem o mesmo motor Da Interceptor Essas são as opções Para São Paulo Infelizmente Que tem o mesmo motor Que tem o mesmo motor